Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Um homem de 74 anos foi preso acusado de tentativa de homicídio na Granja Primoro, uma das localidades que compõem o populoso bairro de São Pedro. Segundo informações do 30º Batalhão de Polícia Militar, esse homem teria se desentendido com um motorista de caminhão que fazia entregas na rua Capixaba e atirado na direção do condutor desse veículo de carga. A PM foi acionada, mandou para o local equipes do Patamos, setores 1 e 2, e da supervisão de oficial, na informação de um homem armado atirando em via pública, assustando populares. Então, três equipes foram acionadas, encaminhadas ao local, chegando até a residência do denunciado. Ele acabou entregando essas armas de fogo aí. Uma pistola calibre 380, uma pistola Glock 380, e uma espingarda Rossi calibre 38. Essas armas foram apreendidas, apresentadas na 110ª Delegacia de Polícia, onde esse homem ficou preso, acusado da tentativa de homicídio, além do porte ilegal dessa arma, uma pistola calibre 380. Não há informação sobre a origem dessas armas e poucos detalhes sobre essa história. Teria sido uma discussão com esse motorista de caminhão, que fazia entrega na rua, uma rua apertada, muito carro passando, e gerada confusão, né? Nessa história, felizmente, ninguém ficou ferido. Imagina se um disparo desse atinge um morador lá da rua Capixaba, uma criança, um inocente que não tem nada a ver com essa história, com essa confusão, lá no bairro de São Pedro. Ainda na região do bairro mais populoso do município, mais dois flagrantes de tráfico de entorpecentes. E novamente no bairro do Perpétuo, né? Esse chamado complexo PPR, Perpétuo, Pimentel e Rosário, tem sido aí os locais com maior incidência nessas três comunidades desse tipo de crime. Foram duas ocorrências. Nessa ocorrência aí, trabalho da Patamo e serviço de inteligência da Polícia Militar, a P2, foi preso um homem de 35 anos, estava de posse de 36 embalagens de cocaína, e também ali atrás dá pra ver um rádio transmissor que ele faria contato com os colegas aí de ação criminosa, né? De tráfico. Pouco tempo depois, Patamo e P2 voltaram ao bairro do Perpétuo e encontraram somente a droga. Nessa segunda ocorrência, o acusado conseguiu fugir. Deixou pra trás 75 pinos de cocaína. Olha só a grande quantidade de cocaína. além de trouxinhas de maconha. Tudo isso no Perpétuo. Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. Lembrando sempre, né? Ontem eu falei aqui, mostrei um caso, né? O tráfico de drogas acaba gerando outros delitos. Lá no interior do município, um homem lá viciado em drogas, precisava de dinheiro, segundo ele, pra comprar entorpecentes, praticou um assalto com uma faca em uma padaria em Providência, foi preso logo depois. Imagina só se ele esfaqueia, pessoa, uma inocente, uma mulher que trabalhava na padaria, justamente por causa dessa ação gerada aí pelas drogas. Então faça a sua parte, viu qualquer situação suspeita, denuncie para a Polícia Militar, mostre sempre aqui os telefones aí. 1-90-2742-7755, e ainda aí esse número, que é o número de WhatsApp, 9-9-8-17-7508, lembrando sempre que não é preciso se identificar. São denúncias anônimas, e assim você pode contribuir com a Polícia nesse enfrentamento à criminalidade. Falando na PM, a corporação hoje amanheceu com uma notícia muito ruim, mas dois policiais perderam a vida no enfrentamento à criminalidade. Nessa luta diária contra o crime, os policiais militares, servidores públicos e estaduais vão pra rua, colocam a vida em risco, saem para trabalhar e não sabem se irão retornar. Somente em 2021, 80 agentes das Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro perderam a vida nesse enfrentamento à criminalidade. Dessa vez, dois policiais foram executados aqui na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. O tenente-coronel Rogério Figueiredo, da Polícia Militar, divulgou um vídeo falando sobre essa triste situação e pedindo empatia, solidariedade da população com esses homens e mulheres que vão pra rua e não sabem se irão retornar. Acordamos hoje com a inaceitável notícia de morte de dois policiais militares no Rio de Janeiro, Cabo Hélder e soldado Belchior. Eles estavam de serviço próximo à Via Dutra, em Nova Iguaçu, e foram executados por marginais. Dou um recado a esses marginais. Se entreguem e venham com as armas roubadas. Nós iremos prendê-los. Toda a Polícia Militar estará empenhada atrás de vocês. Pedirei ao Secretário de Polícia Civil, através da ADH, todo o empenho nas investigações. A família, meus sinceros sentimentos. Não tenho palavras pra expressar a perda. Fica também minha indignação e sofrimento. Não posso aceitar enterrar policiais militares executados por criminosos. Ós senhores ministros da STF, peço que apoiem as Forças de Segurança do Rio de Janeiro. Somente nós sabemos como enfrentar o crime organizado no nosso Estado. Somos instituições com mais de 200 anos, dando nosso suor e sangue. Respeitamos as leis e o Judiciário. E somos a última barreira para a sociedade da barbária. Finalmente, façam apelo à sociedade. Não fiquem indiferentes. Defendo as Forças de Segurança. Nós precisamos de vocês. Está a mensagem. Lembrando que esse delito, especificamente, ocorreu no Rio de Janeiro, mas precisamos evitar que mais vidas sejam perdidas, logicamente. Atrás de cada farda, existe uma pessoa, uma grande família, aguardando que esse policial volte pra casa. E se esse tipo de crime se tornar comum, isso não pode ser normal, comum. O policial sair pra rua e não voltar pra casa. Esse delito ainda pode subir a serra. Pode começar a ser praticado aqui em Teresópolis. Então, é preciso ter empatia, solidariedade. Porque se o policial que é treinado, que vai pra rua, tem essa formação para enfrentar a criminalidade, passa por isso. Imagine você, cidadão, que depende das Forças de Segurança para enfrentar a criminalidade. Então, denuncie qualquer ato ilícito, qualquer irregularidade, faça a sua parte. Um delito que, às vezes, pode parecer pequeno, pode gerar grandes problemas. E essa participação da sociedade é fundamental para que isso não ocorra. Nos últimos dias, temos falado sobre operações de trânsito, bandalhas, muitos problemas no trânsito de Teresópolis, principalmente envolvendo as motocicletas. No período de pandemia, esse tipo de veículo passou a ser muito mais utilizado. Com essas entregas, essa necessidade desse serviço de entregas, muita gente precisando trabalhar. Porém, aliado a essa necessidade de emprego, também vem muita gente cometendo atos irregulares no trânsito e colocando a própria vida em risco. Antes de eu falar especificamente desse prejuízo aí, dessa problemática aí de desrespeito ao código de trânsito, um flagrantezinho de menor intensidade, se é que a gente pode falar assim. Nossa equipe estava na rua fazendo um registro da mudança climática hoje no centro da cidade e fez esse flagrante. O motor da moto seguia sentido alto, do nada ele virou e atravessou no canteiro central, ali perto da prefeitura. Pegou e virou. Não pode mais fazer esse retorno. Aí o condutor da moto colocou a vida dele em risco, porque o motorista do carro não espera ninguém atravessando ali, não é local de fazer retorno. Tem ciclista, tem pedestre. Nesse caso especificamente ainda tem um espacinho ali para passar, mas não é para passar. Aliás, prefeitura, se fechou o canteiro central, ali se proibiu o retorno, faz uma obra ali, complementa o canteiro central. Não que vai adiantar muito, porque motoqueiro está atravessando o canteiro à torta e à direita. Mas, pelo menos faz uma obra ali bonitinha, complementa ali. Então, nesse caso específico, isso fica um alerta. O rapaz que fez essa manobra ali não pode, porque a própria vida tem um risco, ser atingido por um carro ali, às vezes bater em um ciclista, jogar o ciclista lá no meio do trânsito, atropelar um caminhante, um corredor. Não é local para fazer manobra. Quem está na ciclofaixa, aguarda esse tipo de manobra onde é para fazer manobra. Às vezes, um segundo de desatenção do ciclista, ele não está esperando ninguém atravessar ali, ele se envolve e coloca a vida do motoqueiro em risco. Então, fica aí o alerta. Tem mais um flagrante também feito aqui em frente à sede do Jornal Diário. Esse, sim, é de arrepiar os cabelos, como dizem os antigos. Olha só, o motoqueiro vem na calçada e na contramão. Calçada e contramão. Tudo errado. Aí se depara com o pedestre. A senhora nem, lógico, não está esperando isso. Vai para a rua, para a contramão, e depois volta para a calçada. E segue direto até a tenente Luiz Meirelles. E puxa direto até a tenente Luiz Meirelles. A pergunta é, para quê? Se ele veio da Carmela Dutra, e nesse trechinho que enfrente à sede do Diário, da sede do Diário, da esquina da Rua e Barbosa, até a tenente Luiz Meirelles, só tem mão para o alto. Mais de um ano que já fez essa mudança. Um ano e meio. Lembra aquela intervenção maluca que o prefeito inventou lá de ônibus? Aquela questão do ônibus? Aquela integração que não deu certo? Mudaram a rua foi naquela época. Ou seja, um ano e quatro meses. Um ano e meio, sei lá. E desde então não pode seguir ali. Tem um trevo. Tem placa. Tem cone. E todo dia a gente vê esse tipo de situação. E o motoqueiro ganha o quê? Um minuto a mais? Ou uma vida inteira a menos? Imagine se ele atropela um pedestre. Se ele bate de frente a um caminhão atropelado por um ônibus. E ele corre esse risco. Quem sai desse estacionamento que enfrente não está aguardando ninguém vindo no sentido contrário. Não sai um carro ali e joga o motoqueiro para cima, porque é motoqueiro, não é motociclista. E ele fica no prejuízo. Então, já falei, vou repetir. Guarda Civil Municipal, dá luz. Atenção dá luz. É todo dia aqui em frente. Tem que colocar uma viatura aqui. Pelo menos em um período, fazendo uma orientação. E multar também. Entrou ali, mete caneta. Porque ele sabe que não pode. Nem tem como falar que não sabe. Mais de um ano tem trevo, tem placa. É só dar a volta. Segue a Rui Barbosa ali no Intercity, dá a volta por trás. E sai na tenente Luiz Meirelles. Vai demorar 30 segundos, um minuto a mais, se demorar. É cena de todo dia. A gente está preparando uma reportagem. São inúmeros flagrantes desse aqui em frente, a redação do Jornal Diário. Preparando uma reportagem sobre isso. E vamos mandar para a Guarda Civil Municipal, inclusive com a identificação dos envolvidos quando possível. Falando nessas irregularidades, a gente fez um balanço das multas aplicadas pela Guarda Civil Municipal nos cinco primeiros meses do ano, em comparação com anos anteriores. Vamos dar uma olhada. Para vocês terem uma ideia, em 2019, lá, portanto, não tinha pandemia, de janeiro a maio foram 4.253 multas aplicadas. Janeiro a maio. Março, 759. E maio, justamente, maio de 2019, o mês com o maior número de multas aplicadas na cidade, 1.144. Aí chegou em 2020, já houve uma redução, a gente percebe uma redução nos primeiros meses do ano. Chegou abril, pandemia, março, final de março, abril e maio, pandemia, então, não tinha. Tinha menos carros aí, motos circulando. Mesmo assim, olha só, foi aquele momento de lockdown, de quase tudo fechado, quase ninguém circulando. Ainda assim, olha o volume de multas no ano passado, abril e maio. Aí a gente voltou a ter circulação, ampliou a circulação e temos os números de 2021. Deu uma reduzida em relação a 2019? Mesmo empiricamente, dá para afirmar isso aí. Não é porque os motoristas Tresópolis ficaram mais educados, não é isso que a gente vê no trânsito todo dia. É porque a Guarda Civil está empenhada em outras funções, Guarda Civil Municipal. É ajudando a vacinação, é ajudando em diversas ações relacionadas à pandemia, barreira sanitária, ou seja, tem menos guardas nas ruas. E ainda assim, está ali, janeiro 785 multas, fevereiro 584, março 305, abril 341, e maio 486, totalizando 2.501 multas somente nos primeiros meses do ano. Cinco meses, média de 500 multas por mês. É, Tresopolitano aí, complicando, né? Além de ter que pagar uma multa, desembolsar, ajuda a complicar o trânsito e colocar a própria vida em risco diariamente. Vamos agora aqui fazer um quadro de utilidade pública. Preste muita atenção nesse vídeo. Uma pessoa, o Leonardo Machado, ele estava de moto e no trajeto do trabalho ele perdeu todas as ferramentas. Ele é montador de imóveis e ele perdeu todas as ferramentas de trabalho. Ganha pão dele. Vamos ver o vídeo. Bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia a todos. Eu ontem, no trajeto entre o São Pedro e a Fazenda Hermitage, não sei se eu passei no quebra-mola, não sei o que foi, mas a minha mochila com todas as minhas ferramentas de trabalho, o que eu gosto de fazer, meu trabalho, mas a única chave do meu carro, pularam pra fora do baú da minha moto e eu perdi tudo, perdi tudo, todas as minhas ferramentas e a única chave do meu carro. Então, peço encarecidamente a todos vocês que, se possível, compartilhem e me ajudem a reencontrar todas as minhas ferramentas e a única chave do meu carro. Eu estou no desespero. Eu estou parado. Estou sem trabalhar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, montar móveis. E estou aqui, parado, em busca das minhas ferramentas. Então, desde já, agradeço e peço que compartilhem esse vídeo para poder conseguir recuperar minhas ferramentas e a minha chave. Obrigado a todos e uma boa semana. Se você encontrou por aí essas ferramentas, devolva, né? Estão aí fazendo falta para o Leonardo Machado, né? Imagina... Em qualquer situação já é difícil. Imagina você juntar recursos para comprar todas as ferramentas de trabalho. Já não é fácil. Nesse momento de crise financeira que o país vem enfrentando, o mundo, mais a gente traz para a nossa realidade, e ele depende dessas ferramentas para levar o sustento para a casa. Então, se você encontrou, apareceu ali o telefone do Leonardo, ligue para ele, mande um WhatsApp aí que ele vai buscar na sua casa e vai ficar muito agradecido, pode apostar. Nos dias de hoje, os celulares fazem muita coisa, né? Tanta informação no celular, que tem gente que brinca que daqui a pouco o celular faz até café. Mas brincadeiras à parte, a informação agora é sobre uma tecnologia que para muita gente está esquecida, mas para outras é fundamental, que é a função de rádio no celular. E foi aprovada uma nova regra que os aparelhos lançados aí no Brasil a partir de agora, fabricados e lançados no Brasil e a partir de agora, tem que disponibilizar rádio FM. Um dos meios de comunicação mais antigos e populares no Brasil, o rádio passa atualmente por mais uma transformação, os aparelhos celulares. Uma portaria assinada pelo ministro das comunicações, Fábio Faria, obriga fabricantes a ativar rádio FM em smartphones comercializados no país. A medida garante ao ouvinte o acesso gratuito ao rádio, sem depender de um pacote de dados da internet. O rádio é o meio de informação mais rápido e próximo da população. Seja nas grandes ou pequenas cidades do país, ele informa, entretém e presta serviço com qualidade e responsabilidade social. De acordo com o Ministério das Comunicações, a maior parte dos aparelhos, cerca de 90%, já conta de fábrica com um chip capaz de receber o sinal de radiofrequência modulada. Mas, por razões comerciais, a recepção FM não vem habilitada. Ainda, segundo o governo, o recurso é essencial para aqueles que vivem longe dos grandes centros urbanos, onde a recepção de sinal de celular geralmente é fraca e impossibilita a conexão móvel. De acordo com a portaria, a Anatel é a responsável pelas regras, que já devem ser seguidas pelas fabricantes. Associações de emissoras de rádio e televisão apoiam a mudança. No Brasil, hoje, somos mais de 5 mil rádios comunitárias outorgadas. Aqui no Paraná, por exemplo, em mais de 40% dos municípios, as rádios comunitárias são a única rádio da cidade, o único meio de comunicação de massa local. Em outros estados, creio que este número é ainda maior, com mais municípios dependendo dessas rádios comunitárias para falar e se ouvir. O calendário de vacinação contra a Covid-19 por faixa etária segue paralisado aqui em Teresópolis. Terminaram as doses para a primeira aplicação e, por enquanto, somente segunda dose. Nessa história toda que chama a atenção quando a gente olha o calendário dos municípios vizinhos. Cada um segue uma faixa etária diferente. Teresópolis parou em 53 anos. Em Guapimirim, já estamos na faixa dos 40. Primeiro, vamos ver aqui uma informação passada lá pela prefeitura e depois a gente comenta o assunto. Olá! Guapimirim hoje está vacinando acima de 44 anos. Lembrando que você que ainda não se vacinou dos públicos-alvos anteriores como trabalhador de saúde, trabalhador de educação, comorbidades acima de 18 anos, não deixe de procurar o posto de saúde mais perto da sua casa que esteja ofertando a vacina. Lembrando que hoje o combate ao coronavírus o mais importante é fazer a sua vacina. Então, se você tem o direito à sua vacina, não deixe de fazer. Aí você pergunta, Teresópolis 53, mas Guapimirim já está em 44? O que houve? Bom, é difícil fazer um parâmetro. Por exemplo, Guapimirim está em 44, Teresópolis 53, e Petrópolis ainda está vacinando 57. Os municípios recebem doses proporcionais de acordo com o público esperado para vacinação, com a população, etc. Porém, antes dessa faixa etária, houve um atendimento por grupo prioritário, e isso acabou dando essa modificada no calendário. Por exemplo, Teresópolis, algo que se percebe, teve muito mais gente nesse grupo prioritário recebendo a vacina, apresentando lá para o estado médico, recebendo a vacina. Então, isso pode ter feito essa mudança, esse atraso. O Guapimirim, lá, 44. Aqui na redação, a maioria está nessa faixa etária, que já estaria sonhando com a vacina para os próximos dias. Mas, em Teresópolis, ainda na faixa dos 50, e a gente continua aguardando. A previsão é que seja retomada na próxima semana o calendário de imunização, porque o Ministério da Saúde já anunciou a saída de diversos lotes da Pfizer, da Coronavac. que, então, havendo essa confirmação, no próximo boletim a gente já passa por aqui. Nesse tempo de pandemia, além dessa preocupação toda com as questões sanitárias, outra preocupação em relação aos casos de crimes dentro de casa. Ataque a mulheres, crianças, idosos, todas as taxas aumentaram nesse período aí, o pessoal ficando mais em casa, principalmente naquele primeiro ano da pandemia, e a situação ficou complicada. No caso da violência doméstica, a gente vai reforçar uma campanha que tem como objetivo ajudar você que esteja em qualquer situação de risco, está passando por problemas em casa, denuncie, peça ajuda. E se você não tem, tem medo, está sendo ameaçado, veja só essa campanha de uma maneira muito simples de você pedir ajuda aqui no município. Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Peça ajuda. X na mão, vai na farmácia, você vai ser ajudada com certeza. Vamos dar uma passada aqui no balcão do Cine. 122 vagas disponibilizadas aqui em Teresópolis. Está aí, né? Sempre temos falado aí, ultimamente são vagas para quem tem experiência profissional e também para quem está ingressando agora no mercado de trabalho. Com experiência, algumas vagas são ajudante eletricista, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, borracheiro, carpinteiro, chefe de cozinha. Tem também a vaga para garçom, ladrilheiro, manicure. São muitas opções para quem já tem experiência profissional. E também tem algumas vagas para quem ainda não ingressou no mercado de trabalho. Por exemplo, aliás, essa semana, na semana passada, eram mais vagas para pessoas sem experiência. Agora são 20 vagas aí no balcão do Cine aqui em Teresópolis. Logicamente, não dá para a gente passar toda a relação aqui, mas já deu para vocês terem uma ideia de algumas oportunidades que estão lá no balcão do Cine. Se você quiser saber mais sobre todas as oportunidades, acesse lá o link lá na página da Prefeitura, no site da Prefeitura tem um link lá para o balcão do Cine. Ou se você não tiver esse acesso, a facilidade aí para obter a informação, vá diretamente lá no Palácio Tereza Cristina, no primeiro piso da Prefeitura, onde fica o Cine segunda a sexta-feira até as 17 horas. atendimento para esse tipo de serviço. Procure lá. Falo sempre aqui, no interior do município muita gente nem internet tem, nem chega o sinal. E a pessoa continua precisando de emprego ou não tem recurso para manter uma internet e ficar olhando lá o site da Prefeitura. Então vá lá diretamente se você enquadra nessa situação. ainda falando em ajuda está em curso o projeto Supera Rio que é o auxílio emergencial do Governo do Estado que termina nesta sexta-feira a primeira etapa de atendimentos e também na Prefeitura. Veja esse videozinho produzido pelo Governo Municipal falando do Supera Rio e sobre o atendimento para pessoas que estarão dentro dessa primeira fase de atendimento. Música Vamos dar uma olhada agora na questão da previsão do tempo mas antes mostrando como ficou Terezópolis nesta quinta-feira. O dia começou bem aberto o sol de repente baixou a neblina popular russo olha só como ficou sendo a cidade. Imagens da Juliana Ludwig registrando começo da tarde queda na temperatura neblina russo tomando conta de toda a cidade sempre que fala de tempo de frio causa é polêmica há quem gosta há quem odeia um abraço para a Nina que adora essa época só que não Nina Benedito aqui da TV e o turista gosta de vir para a cidade sentir o friozinho então está aí o russo tomou conta da cidade nesta quinta-feira e a previsão é que pelo menos até a sexta continue dessa maneira vamos dar uma olhada na previsão sexta-feira a previsão é bem parecida aqui para Terezópolis apesar de menor chance de chover hoje caiu um pouquinho de chuva finalzinho da tarde choveu um pouquinho mas para a sexta-feira deve continuar essa neblina tem um pouquinho fechado mas sem chuva pelo menos a previsão inicial tem site que indica cada site tem uma variaçãozinha de informação tem um site ou outro informando que não vai chover nesta sexta-feira mas vamos aguardar esse tempo de Terezópolis é assim começa com sol de repente bate a neblina mas segundo a previsão é de uma sexta-feira bem parecida com a quinta-feira vamos agora ao quadro foto do dia mais uma grande colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez sempre que a gente fala de estrada de ferro de trem do trenzinho de Terezópolis a gente lembra da estação da Várzea que foi construída em 1926 e derrubada em 1967 para surgir no seu terreno o colégio estadual Edmundo Bittencourt o antigo fórum o SES o prédio do Ministério do Trabalho do Posto de Saúde aquelas construções ali que existe no terreno que era do Estado e foram neles então construídos diversos prédios públicos interessantes para a cidade mas a gente esquece da estação do Alto que é a estação primitiva de Terezópolis construída em 1908 ano em que chegou o trem à cidade e essa estação durou mais do que a estação da Várzea enquanto a da Várzea foi derrubada em 1967 a do Alto só vai ser derrubada nos primeiros anos de 1970 sendo construído no seu terreno no terreno que surgiu onde era o prédio da estação prédio histórico da estação um terminal rodoviário urbano que depois foi também derrubado e no local surgiu a praça de alimentação da Feirinha do Alto com alguma referência ao trem mas num formato completamente diferente da estação primitiva e o curioso dessa estação do Alto dessa estação de trens do Alto é que a sua derrubada ela foi pedida pela Câmara de Vereadores por uma proposição dos vereadores aprovada por unanimidade não foi assim uma uma vontade necessária do prefeito o prédio vai ser derrubado nos anos 70 e depois em 1973 quando havia ali apenas um terreno a prefeitura então no período do Malhardes prefeito no último mandato entre 73 e 76 o Malhardes construiu ali um terminal rodoviário urbano para atender o Alto e a Várzea e essa construção primitiva histórica tão importante para Teresópolis afinal de contas a história do trenzinho da estrada de ferro Teresópolis é uma história praticamente única na história das estradas de ferro do Brasil porque a EFT era uma empresa particular e o contrato que previa a criação permitiu a criação de uma estrada de ferro entre o Rio de Janeiro e Teresópolis ele previa também a transformação de Teresópolis em capital do estado ou seja dá uma importância maior a essa estrada como a capital não saiu o interesse privado prevaleceu e todas as terras de Teresópolis vão surgir nessas terras a cidade de Teresópolis vendida pelos donos da estrada de ferro da concessão da estrada de ferro afinal de contas eles eram os donos das terras da cidade da antiga fazenda Santando Paquequer mas graças a uma falta de preocupação com o patrimônio histórico todo esse bem tão importante foi perdido e a gente não tem um espaço onde poderia estar sendo contada a história do nosso trenzinho ou até mesmo a história das estradas de ferro do trem de ferro no Brasil inteiro afinal de contas Teresópolis é uma cidade turística e é para isso que servem as atrações turísticas com relação ao trem que existe nas diversas cidades do Brasil É isso Fotografia do dia A estação de trens do alto Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br e se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo além da nossa página você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais Instagram Facebook e Youtube e para quem acompanha pelo Youtube não deixe de se inscrever em nosso canal até mais